Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira a gente está aqui às 18 horas, a gente entra no ar para falar de diversos assuntos. Falamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de imobiliário, direito comercial, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Tudo isso a gente trata aqui para defender os direitos que nós temos a respeito de todos esses assuntos que nós falamos aqui. Então você fica ligado aí porque é você quem faz esse programa. E esse programa é feito através das perguntas que vocês nos mandam, dos questionamentos que vocês nos mandam e das respostas que os advogados, os professores, os desembargadores, os juízes dão aqui para vocês. Tá bom? E vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. Esse é o WhatsApp aqui do programa. Você pode mandar pergunta pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Agora, se você quiser assistir esse programa ao vivo também, ele está ao vivo no Facebook. E aí basta você digitar facebook.com.br.tvpublic.rs e entrar lá onde diz ao vivo e você já está assistindo em qualquer lugar, inclusive pelo seu telefone. Tá bom então? Então está. Olá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui mais uma vez, acompanhando de tantas jornadas, doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Contigo, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí lutando, brigando, brigando, tentando fazer com que a pandemia nos deixe, mas parece que não deixará. Já estamos no dia 17 de setembro e a coisa continua normal e igual em todos os sentidos. Não é isso, doutor Ernesto? É isso aí, tem que levar a vida com calma, ninguém, não fiquem muito estressados, tem que ter moderação, vai passar, mas não adianta ficar afobado, né? É isso aí. Não adianta, os nossos cabelos brancos cada vez ficam mais brancos. Eu acho que a gente está em casa há muito tempo, doutor Ernesto. Acho que deve ser isso. Vamos sair um pouco, nos abraçar e tomar um vinho, que é melhor que qualquer outra coisa. É verdade. Doutor Ernesto, vamos para as perguntas que são em grande número e nós já vamos começar fazendo as perguntas do dia para que o senhor responda e satisfaça os nossos telespectadores. A primeira pergunta é da dona Célia, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, quando nasci, meus pais me registraram com um nome composto e mais cinco sobrenomes. Célia Marisa Silva Fagundes Oliveira Melo. Esse é o nome da dona Célia. Em homenagem aos meus ancestrais. Isso hoje tem me trazido alguns problemas e eu gostaria de suprimir alguma coisa no meu nome. E a dona Célia quer saber como é que ela faz, doutor Ernesto. Bom, dona Célia, sim, é possível. Claro que a senhora vai ter que justificar a razão disso aí. Não é só dizer eu quero trocar porque eu quero. Tem que explicar quais são os transtornos, quais são os problemas que tem lhe trazido. Essa se chama uma ação de registro, retificação de registro civil. É movida no judiciário. A senhora vai apresentar, então, para o juiz quais são as razões que a senhora quer trocar isso aí. O juiz vai exigir uma série de documentos. Por quê? Quando a gente troca de nome ou sobrenome, o que pode acontecer? Se tem algum processo em andamento, alguma cobrança, alguma coisa assim, ou até um crime, alguma coisa assim, a pessoa pode atrapalhar todo o sistema de busca com um nome que a senhora era conhecida e vai alterar. Então, tem que provar que está tudo certinho. Então, é um rol muito grande de documentos. Se consegue, não tem problema. Então, a senhora vai ter que provar isso para o juiz. Essa ação de retificação de registro civil é até mais comum que o esperado. Eu, por exemplo, fiz já há algum tempo, não muito tempo atrás, uma de um rapaz que ele queria colocar, exatamente o que a senhora quer tirar, ele queria colocar. Ele colocou mais quatro sobrenomes, ficou com seis sobrenomes, que ele queria homenagear todos os avós. Se explicou por quê, não tem problema nenhum. Isso aí não atrapalhou em nada a vida dele, ele colocou lá, o juiz aceitou, foi relativamente rápido. A senhora vai precisar de um advogado para fazer isso aí e pode ir lá para a senhora ser feliz. Vamos lutar para que isso consiga. A dona Virginia mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, estou me separando, mas tenho uma excelente relação com meu mesmo marido. Vamos fazer uma separação consensual e eu gostaria de algum esclarecimento a respeito da guarda compartilhada, já que temos um menino de cinco anos e não gostaríamos que ele sentisse muito a nossa separação. Estão agindo bem até aqui, não é, doutor? Sim. Parabéns, dona Virginia, parabéns mesmo, que sá todos os casais que estivessem se divorciando, tivessem essa preocupação com os filhos, porque os filhos não teriam nada a ver com esses problemas dos pais e com certeza a senhora e o seu ex-marido amam o seu filho e querem o melhor para ele. Eu vou começar dizendo assim uma confusão que não sei se esse é o caso, mas que algumas pessoas, é bem comum essa confusão, fazem entre guarda compartilhada e guarda alternada. A compartilhada é a lei que determina que seja a regra. A guarda alternada é aquela que tem a ver com o tempo que o filho vai passar na casa de cada um. Então, por exemplo, passa uma semana na minha casa, uma semana na casa do outro. Um dia na casa de um, um dia na casa de outro. Um mês na casa de um, um mês na casa de outro. Alternadamente. Isso não tem nada a ver com a guarda compartilhada. Isso aí, que eu falei antes, é a guarda alternada e nem é usada, nem é recomendada. A guarda compartilhada compartilhada tem a ver com as decisões. O casal, o ex-casal, no caso os pais, vão decidir de forma compartilhada o que for melhor para o seu filho. As decisões importantes, é lógico, né? Por exemplo, qual a escola que ele vai frequentar? Se ele deve ou não sair de uma escola que ele já está? Qual o plano de saúde que ele vai usar? Qual é o melhor para ele? É esse ou aquele? Isso aí os pais podem decidir. Coisas importantes. Então, há um compartilhamento das decisões. O filho vai continuar morando mais na casa de um do que de outro, normalmente, na da mãe, mas não é obrigatório, mas vamos dizer que ele more mais tempo na casa da mãe do que na casa do pai. Por exemplo, o pai vai ter, com certeza, direito à visitação, combinar com o juiz, né? O que for melhor para a criança e também que o pai se decude. Mas o que é importante é que os pais decidam no melhor interesse da criança, de forma compartilhada. E se não houver consenso, o que fazer? Pergunto. Bom, se não houver consenso, vão ter que expor ao juiz para que o juiz desempate, então, para o juiz diga é melhor isso ou melhor aquilo, né? Mas a guarda compartilhada, quando o casal quer, é a melhor forma de educar uma criança. Tá bom? É isso aí, Machado. Olha, a criança, isso aí é um pensamento meu, agora fiquei feliz porque vejo que o doutor Anésio também compartilha, é que a única pessoa, o único ser que não pode sofrer numa separação é a criança. Porque a criança nunca pediu para estar ali, nem nunca pediu para que a sua mãe namorasse fulano, ou beltrano, ou cicrano. Então, a criança está ali porque eles dois resolveram fazê-la. Então, a criança não pode sofrer numa separação. E como disse o doutor Ernesto, a guarda compartilhada é a melhor solução nesses casos. que bom. O Rodrigo mora aqui em Porto Alegre e ele diz o seguinte, tenho 83 anos e não tenho filhos nem pais. Tenho um irmão que está casado e muito bem de vida e duas irmãs solteiras que dependem de mim. Gostaria de dividir em vida os meus bens, se possível, beneficiando mais minhas irmãs. E o Rodrigo gostaria de saber como fazer isso, doutor Ernesto. Bom, senhor Rodrigo, é bem fácil fazer isso aí. Simples, vamos dizer assim. Eu vou supor que o senhor não tenha esposa ou companheira, porque o senhor não mencionou. Se o senhor tiver, metade dos bens são dela. Mas caso não tiver, o senhor pode doar a integralidade dos seus bens para quem o senhor desejar. Por exemplo, as suas irmãs. Se quiser doar uma parte, também pode. Mas se quiser doar todos, pode. E eu sugiro que ao fazer isso, o senhor coloque, se o senhor for fazer doação em vida, coloque uma cláusula de usufruto vitalício. Isso é o quê? Que o senhor vai poder usufruir do bem, esse que o senhor está doando, enquanto o senhor estiver vivo. Quando o senhor falecer, o senhor automaticamente passará para elas. Outra maneira que o senhor também pode fazer é um testamento. Como o senhor não, supondo que o senhor não tenha companheira nem esposa, né, o senhor vai poder fazer um testamento de 100% dos seus bens para as suas irmãs ou quanto o senhor quiser deixar para elas, né, sem problema algum. Se o senhor tiver esposa, o senhor vai poder ter, ou companheira, vai poder fazer isso apenas com 50% dos seus bens, igualmente para suas irmãs ou para quem o senhor quiser, tá? Então é isso aí que eu lhe sugiro. Procure um advogado, isso aí é simples, é rápido e o seu problema logo, logo vai estar solucionado e vai dar segurança para suas irmãs. É isso aí, Machado. Que bom. A dona Sônia mora na cidade de Sapucaia do Sul. E ela diz o seguinte, tenho uma união estável faz 16 anos. Moramos numa casa que adquiri antes de conhecer meu companheiro. Agora estamos velhos e estou muito doente. Gostaria de saber se, caso eu venha a falecer, ele terá direito sobre a casa ou ela será de nossos dois filhos, um rapaz e uma moça que estão na universidade? Como será, doutor? Dona Sônia, sim, ele terá direito, no caso do seu falecimento, a herdar em concorrência com os dois filhos. Então, são dois filhos, um terço para ele e um terço para cada um dos filhos. Mesmo assim, essa casa tendo sido adquirida antes de vocês se conhecerem. Isso é uma coisa muito, muito importante. Que as pessoas acham, confundem, e é uma confusão muito lógica, por sinal, que em função de ser uma comunhão parcial, que é o caso da união estável, nesse caso aí a comunhão parcial de bens, se a pessoa se divorcia, se separa. Como a casa era antes do relacionamento, num divórcio vai, o companheiro não vai ter direito a nada, esse companheiro. Não teria direito a nada, caso a senhora se separasse dele. Porém, no falecimento, na sucessão, é tudo diferente. Nesse caso, numa morte da senhora, ele sim poderá herdar. Como a senhora, se quiser, pode fazer para que somente os seus filhos herdem. Em vida, em vida, a senhora deve fazer uma doação para os seus filhos dessa casa, colocando, para a senhora não também se resguardar do seu direito, do seu risco, uma cláusula de usufruto vitalício. Com isso, a senhora vai poder ficar morando na casa, alugar a casa, se quiser, enquanto a senhora estiver viva. Vai usufruir da sua casa, enquanto a senhora estiver viva. E quando a senhora falecer, a doação, cai o usufruto, né, com a sua morte, e a doação já está feita, eles já estão de posse da casa. Essa é a melhor maneira, uma doação, e eu sugiro colocar a cláusula de reserva de usufruto vitalício para a senhora. Assim, seus filhos ficarão somente eles com a casa. É isso aí, Machado. Doutor Ernesto, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é uma coisa bem rapidinha. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e eu estou falando hoje de direito de família e sucessões, e comigo está o doutor Ernesto Neto, que é um especialista nessa área. Lembrando a vocês que vocês podem mandar sempre as perguntas para cá, através do nosso e-mail, ou através do nosso WhatsApp. Então perguntem que esse programa é um programa de utilidade pública. Doutor Ernesto, a próxima pergunta vem de Santana do Livramento, lá onde a gente compra aqueles vinhos maravilhosos, e aquele queijo espetacular, e aquelas coisas todas que os uruguaios sabem tão bem fazer. Bom, mas vamos lá. A pergunta é do senhor Valmor. Meu tio, antes de falecer, reuniu alguns amigos e deixou parte de sua herança para eles em testamento. Acontece que estamos entregando somente 10% do que ele testou para seus amigos, pois o dinheiro é pouco, e não temos como dividir entre os herdeiros. Pergunto se os herdeiros principais, filhos e irmãos, não teriam que receber primeiro. E daí, doutor Ernesto? Bom, existem... essa pergunta aí é uma pergunta interessante, mas tem vários dados que eu não tenho, viu? Eu não entendi se o dinheiro diminuiu, e isso comprometeu que a vontade do falecido fosse respeitada, diminuiu pelo seguinte. Vamos supor que quando ele fez esse testamento, ele tinha um patrimônio bem grande, e na hora da morte dele, o patrimônio tenha diminuído. Não sei se foi isso. Mas vamos lá, eu vou respondendo da maneira que é possível, né? Para tentar esclarecer. Bom, quem tem direito a receber? Ele tem filhos. Então, os filhos, com certeza, tem 50% garantido para eles. Os irmãos não têm direito a nada, não têm preferência nenhuma, a não ser que os irmãos tenham sido mencionados no testamento. Se os irmãos não estão no testamento, não vão não ter direito a nada. Quem terá direito são os filhos, a legítima é 50% de todo o patrimônio, e os outros 50% o patrimônio. O que acontece às vezes num testamento? Ele pode ter dito assim para o amigo, ó, vou te deixar aquela casa, aquele imóvel X que fica na rua tal, número tal, vou deixar para o meu amigo fulano de tal. Se no decorrer da vida dele, antes do falecimento, ele vendeu, se desfez desse imóvel, e na ocasião da morte não existia mais esse imóvel, o amigo este não vai receber nada desse, porque ele tinha sido específico nesse imóvel. Não pode ser colocado um outro bem para tomar lugar do imóvel, coisa assim, não. Porém, se ele chegou e disse o seguinte, não, eu vou deixar para o meu amigo 10%, 5% dos meus bens, um percentual. Mesmo que esses bens tenham reduzido, o amigo vai ter esse direito a receber isso aí. Então, como ele colocou, faltou muitos dados nisso aí para eu saber da vida dele, mas basicamente o seguinte, os filhos têm direito legal, que é a legítima, a 50% dos bens. Não, ninguém toca. A outra metade, que ele fez o testamento, vão para quem ele determinar. E os irmãos não têm direito a absolutamente nada, desde que não tenham sido mencionados no testamento. Se foram mencionados no testamento, claro que terão direito, como qualquer outra pessoa. Porque no momento que ele tem filhos, que são os herdeiros necessários, os irmãos deixam de ter a importância sucessória, porque corta, vamos dizer assim, entre aspas, né, a linha, o direito que os irmãos teriam. Os irmãos teriam alguma preferência se ele não tivesse filhos, não tivesse pais e não tivesse companheiro ou companheira. Aí sim os irmãos entrariam na jogada, vamos dizer assim. Mas nesse caso que ele comenta, infelizmente eu estou vendo algum problema aí. E se isso aí for desrespeitado, essa vontade do falecido, do testamento, essas coisas assim, futuramente, se as pessoas que deveriam receber no testamento descobrirem isso aí, ficar comprovado isso aí, vai ter que fazer uma sobrepartilha. Ou seja, traz todos os bens de volta, e aqueles que receberam erroneamente, de forma equivocada, vão ter que devolver para a pessoa que, por direito, deveria receber. É isso aí, Machado. Pois é. Isso dá vontade até de fazer uma brincadeira. A gente estava falando em vinho aqui, né? Quem sabe esse senhor aí não tomava uns vinhos a mais e começava a distribuir dinheiro para todo mundo, né? Mas isso aqui é uma coisa mais leve. Mas pode ser, não, doutor Renato. Não, chame um advogado, trate bem direitinho dessa situação, porque senão a pessoa começa a fazer isso aí, quando vê, vai estar com um problema sério nas mãos, né? Não faça nada achando que é assim. Pois é. Bom, a dona Belmira, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Vivi durante 15 anos com um homem que tinha sido casado. Ele tinha muitos bens, mas faleceu sem deixar testamento. Mesmo afirmando que não me faltaria nada quando ele falecesse, sua esposa disse que não tem o direito a nada e que todos os bens, inclusive a pensão que ele deixou, serão dela e dos filhos. Aí a dona Belmira pergunta se a ex-esposa tem razão. Bom, dona Belmira, eu vou lhe colocar as duas situações e eu quero ir para que a senhora veja em qual que a senhora se enquadra. Primeiro caso, se quando a senhora teve esse relacionamento afetivo com ele, ele ainda era casado, ou seja, não estava separado, divorciado, nada da mulher, não estava separado, então a senhora, nesse caso que eu coloquei, que eu não sei se é esse, a senhora teria um relacionamento extraconjugal com ele, um relacionamento paralelo ao casamento dele. Se for assim, a senhora não tem direito a nada, quem terá direito são os filhos e a viúva dele. Porém, se ele, quando a senhora conviveu com ele, ele já estava separado, daí as mulheres, a separação já estava concluída, aí muda totalmente a figura da coisa. Aí quem terá direitos são os filhos dela, dele e a senhora. Aí a senhora era a companheira dele, ou se a senhora não casou, poderia ter uma união estável com ele. Mas, de novo, se ele estivesse separado, se ele estivesse ainda com a outra, com a esposa dele, então a senhora não tem direito a nada. Mas se ele já estava separado, então a senhora vai ter direito à pensão e também à parte da herança em concorrência com os filhos. Por isso é muito importante ver qual era a sua real situação, a real situação do seu relacionamento afetivo com ele. É isso aí, Machado. A dona Demise, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta, doutor Ernesto Neto, minha mãe, aliás, minha tia está muito velha e tem Alzheimer. Ela tem alguns bens, não tem outros herdeiros a não ser eu. E eu gostaria de saber se posso tratar de suas finanças, pois ela tem dinheiro aplicado em alguns fundos. Se ela falecer, como ficam os valores aplicados? É a pergunta da dona Demise, aqui de Porto Alegre. Bom, dona Demise, se a sua tia tem Alzheimer, eu sugiro que a senhora, e a senhora é a única herdeira, ou seja, a pessoa que cuida dela, mais próxima, pelo que eu entendi, a senhora tem que procurar a justiça e interditar a sua tia. É uma interdição judicial. Com essa interdição judicial, a senhora pode pleitear, pedir para o juiz, que a senhora seja nomeada curadora, ou seja, responsável pelo patrimônio ou pelos negócios da sua tia. Claro que a senhora vai ter que prestar contas ao juiz, dizer que está fazendo tudo direitinho, em benefício da sua tia, no melhor interesse dela, enquanto a sua tia estiver viva. A senhora não pode movimentar dinheiro, patrimônio, aplicações, nada, da sua tia, sem ter ou uma procuração, se a sua tia lhe deu, ou se a sua tia não lhe deu procuração, a senhora tem que buscar o juiz e fazer essa interdição judicial e pleitear a curatela dela, ser curadora dela. Após o falecimento, se a senhora for herdeira dela, a senhora entra com a abertura do inventário, se qualifica como herdeira, única, pelo que a senhora falou, e pede ao juiz, olha, eu sou a herdeira, sou somente eu, e eu quero ter acesso às contas dela, à minha herança, etc, etc. O juiz vai abrir as contas, vai pedir informações, vários documentos, e se tiver tudo correto, a senhora vai receber tudo. Então, tem essa coisa. Enquanto a sua tia estiver viva, ou a senhora tem uma procuração que a sua tia lhe outorgou, e caso a senhora não tenha, busque um advogado para fazer a interdição judicial da sua tia e tentar ser a curadora dela. É isso aí, Machado. A dona Maria Helena, ela mora aqui em Porto Alegre, o doutor Ernesto, e ela diz o seguinte, estou me separando e meu ex-marido não quer vender o único bem que nós temos, botando parênteses, uma casa, e alega que temos que esperar que o mercado esteja mais acessível para conseguirmos um melhor preço. Eu quero vender logo, pois preciso do dinheiro. E ela quer saber, a dona Maria Helena, aqui de Porto Alegre, como se resolve essa situação, doutor Ernesto. Essa situação, dona Maria Helena, se já resolve na justiça. Porque quando um quer uma coisa e outro quer outra e não existe um consenso, não conseguem, porque assim, não tem essa de querer esperar o mercado. O mercado, a gente nunca sabe qual é o valor que a pessoa quer pelo imóvel, e não sabe quanto tempo isso vai demorar e sabe lá o quê. A senhora tem direito a metade desse imóvel, meio a meio, é a meia ação. Se ele não quer vender, ele pode ou pagar para a senhora a metade, comprar a sua parte, por exemplo, ou se ficar nesse impasse, fala para o juiz, olha juiz, eu quero vender. E ele não quer. Basicamente, o juiz vai determinar, venda-se isso aí. E pode, inclusive, ir a leilão. Um leilão judicial, é vendido o imóvel e o valor repartido, meio a meio, entre os cônjuges, ex-cônjuges, no caso. Mas é isso aí, procure um advogado e entre com esse pedido judicial. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesta noite, tratando de direitos de família e sucessões. Antes de qualquer coisa, eu quero elogiar muito a cor da sua gravata, que é realmente muito linda. Tem um bom gosto fantástico, doutor Ernesto. Doutor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, que o senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Um grande abraço para ti, Machado. Um grande abraço. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.